Onde o brilho despediu, o peço da mori mais novo, o meu pedido Onde o samba vai morrer, o peço da mori, o morro é feito de samba Onde o samba vai morrer, o peço da mori, o morro é feito de samba Onde o samba vai morrer, o peço da mori, o peço da mori, o peço da mori